Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei um akaão utilizando da técnica que eu ensinei no último tutorial postado aqui no canal. Então, caso você não tenha visto a técnica que eu ensinei para vocês, passe no vídeo, que é o primeiro link aqui embaixo na descrição. E galera, não se esqueçam que durante esse mês de outubro, o mês do dia das crianças, o cupom de desconto lá no site da CogeCards aumentou. Então, se vocês adicionarem o cupom EUC15 antes de finalizar a compra, vocês terão um desconto de 15%. E aproveitem galera, porque esse desconto só ficará disponível durante esse mês aqui, o mês de outubro. E lembrando também que sempre que vocês fizerem mais de 15 compras lá no site, utilizando o meu cupom de desconto, eu trago um sorteio sempre no final do mês aqui para vocês de baralho, obviamente. Eu ainda não sei se será um sorteio ou um duelo, mas fiquem atentos que eu trarei novidades em breve. Então, agora sim, sem mais enrolação, vamos para a performance e logo em seguida para o tutorial na mágica de hoje. Na mágica de hoje eu vou utilizar esse baralho aqui completo, com todas as 52 cartas. E como vocês podem ver, ela está completamente misturada, numa sequência completamente aleatória, desde a primeira carta até a última. E com esse baralho, nós realizaremos um efeito clássico entre os mágicos chamado de Akaan, que consiste em uma pessoa pensar em um número, outra pessoa pensar em uma carta, e exatamente no número pensado está a carta selecionada. Mas, para que essa mágica aconteça, eu perguntaria para o espectador se ele teria uma boa intuição, se ele tem uma boa intuição. Mas, como eu estou fazendo essa mágica apenas para vocês, apenas para a câmera, não tem como eu interagir com o espectador aqui. Então, digamos que o espectador me respondeu que ele tem uma boa intuição. Então, se ele tem uma boa intuição, vamos realizar a mágica de hoje. Seguindo a intuição dele, eu pediria para que ele selecionasse uma carta. Uma carta, uma carta que, sei lá, chamasse a atenção dele sem ver, apenas pelo dorso delas. E essa carta, ele não vai, em momento algum, olhar para ela até o final da mágica. Então, eu quero que ele deixe ela o tempo todo de canto ou dentro da caixinha. Eu vou deixar a carta aqui de canto, ao invés de deixar dentro da caixinha, para vocês não acharem que eu vou trocar aquela carta que eu estou utilizando de alguma técnica ou, sei lá, algo do tipo. Certo? Então, digamos que o espectador tivesse selecionado, sei lá, essa carta aqui. Como eu disse, eu vou deixá-la ali o tempo todo de canto. Certo? E ele poderia ter pego qualquer uma dessas outras cartas. Porque, como vocês sabem, o baralho tem 52 cartas e eram várias possibilidades. Ok? Então, perfeito. Depois de feito isso, eu entregaria o baralho para o espectador, caso ele queira misturar. Então, digamos que ele tivesse misturado assim, misturado assim, sei lá, ele pode misturar quanto ele quiser. Porque agora, o outro espectador, ou até mesmo o mesmo espectador, irá selecionar uma carta agora para memorizar. Ou seja, ele dessa vez vai poder ver a carta. Então, digamos que ele tivesse selecionado, sei lá, essa carta aqui. Certo? Que até virou. É uma intuição. Rei de espadas. Certo? E essa carta eu vou simplesmente devolver para o mesmo lugar e deixar o baralho aqui de canto. Como eu disse, nessa mágica, eu iria realizar um efeito clássico entre os mágicos chamado de Akan. Que consiste em uma pessoa pensar em um número, outra pessoa selecionar uma carta. E exatamente no número pensado está a carta selecionada. No começo da mágica, eu perguntei para o espectador se ele tinha uma boa intuição. E lá no começo, eu falei que para que essa mágica desse certo, o espectador tinha que ter essa boa intuição. Eu não contei para ele, mas a intuição dele foi seguida no momento em que ele selecionou aquela carta. A carta em que em nenhum momento ele viu qual que era. E que agora sim, ele pode ver exatamente a carta que ele tinha selecionado. Que no caso aqui, foi um 9 de ouros. Mas essa mágica é uma mágica de carta ao número. Onde a carta para exatamente no número selecionado. No caso aqui, ele selecionou um 9. Ele poderia ter selecionado um 5, um 4, um 3, mas ele selecionou exatamente o 9. Não sei se vocês acreditam em mim. Mas exatamente na nona posição está a carta selecionada. Conta aqui comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E essa é a nona carta. A carta selecionada foi um. Rei de espadas, não foi? Exatamente. Rei de espadas. A carta selecionada. Galera, para realizar essa mágica, você precisa deixar o baralho em uma ordem que, olhando, não parece que tem algum tipo de ordem aqui no meio. Porque, ó, um 10, uma dama, um 6, um 3, um rei, um 7. Aparentemente, o baralho está realmente misturado. Essa ordem aqui, eu ensinei no último vídeo de tutorial. Então, eu vou deixar passar um trecho aí agora, onde eu ensino no vídeo passado como deixar o baralho nessa ordem. E depois eu volto para continuar a explicação dessa mágica. O preparo consiste em você separar um monte com algumas cartas e o outro monte com a mesma quantidade de cartas. No caso, para ficar mais fácil para vocês, você pode, em um monte, colocar todas as cartas do naipe de espadas e copas em ordem aleatória, não importa. E no outro monte, você pode deixar todas as cartas do naipe de paus e ouros. Aqui, no caso, não está assim. Aqui, no caso, está todas as cartas... É, aqui está um completo caos. Mas, para ficar mais fácil aí para vocês, vocês podem fazer isso. Depois de feito isso, o que você vai fazer é seguir a mesma sequência de um bloco. Então, digamos, você separou esse bloco aqui e aqui tem todas as cartas do naipe de espadas e copas. E aqui tem todas as cartas do naipe de paus e ouros. Você escolhe um desses blocos. Eu vou utilizar esse bloco aqui como exemplo. E você vai seguir a mesma sequência de cartas. Ou seja, você vai deixar esse bloco aqui com a mesma sequência de cartas desse outro bloco aqui. Então, é só vocês verem aqui. No caso, aqui já está preparado. Então, fica mais fácil de vocês entenderem. Um oito e um oito. Depois vem um cinco e um cinco. Depois um sete, um sete. Depois um oito e um oito. Não precisa ser exatamente nessa sequência. Tipo, nove, nove, quatro, quatro. Só é importante que um bloco siga a mesma sequência do outro bloco. Lembrando que, se é um rei preto, no outro monte também tem que ter um rei preto na mesma posição. Se é um três preto, tem que ter um três preto no outro bloco na mesma posição. Sete vermelho, sete vermelho. Cinco vermelho, cinco vermelho. Seis vermelho, seis vermelho. Rei vermelho, rei vermelho. Você vai fazer isso até acabar todas as cartas. Então, se o preparo no baralho é no baralho inteiro, o baralho precisa estar completo para você conseguir realizar essa mágica. Depois de feito os dois montes e deixado os dois na mesma posição, você vai simplesmente juntar, colocando um em cima do outro, um embaixo do outro, sei lá. Tanto faz. E esse daqui é o preparo que você precisa fazer no baralho para conseguir realizar a mágica de hoje. Você pode mostrar para o seu espectador que ele vai realmente achar que o baralho está completamente misturado. Mas, na verdade, você fez um preparo nele. Depois de realizado o preparo no baralho, vocês já podem começar a mágica. Utilizando desse preparo, você consegue, sem utilizar de nenhuma técnica de manipulação, descobrir a carta que o espectador selecionou e deixou ali de canto. Que, no caso, é a carta que a gente utiliza para realizar o Akan. Como que funciona? No momento em que o espectador seleciona uma carta, digamos que ele selecionou essa carta aqui, o monte de cima você precisa passar para baixo. É simplesmente isso que você precisa fazer para descobrir a carta que o espectador teria selecionado. Vou dar um exemplo. Digamos que o espectador tivesse selecionado essa carta aqui. As cartas que estão em cima da carta que o espectador teria selecionado são essas cartas aqui, certo? A única coisa que eu preciso fazer é passar esse monte para baixo desse outro monte aqui. Depois de feito isso, o que você vai fazer é olhar a carta da base. No caso aqui, é uma dama preta. E o que você vai fazer é procurar a outra dama preta que tem no baralho. Por quê? Porque a carta que estiver em cima da outra dama preta é a carta gêmea da carta que o espectador teria selecionado. Vocês vão ver, ó. Dama preta, eu vou procurar a outra dama preta aqui no baralho. Então a outra dama preta é essa carta aqui, certo? Dama de paus. E a carta que está em cima da dama de paus é um 10 de paus. Então a carta selecionada pelo espectador é a outra carta gêmea, no caso é a carta gêmea dessa carta aqui que está em cima da dama. Aqui é um 10 de paus. Então a carta gêmea do 10 de paus é o 10 de espadas. Exatamente a carta selecionada pelo espectador. Vamos fazer mais uma vez para que não haja dúvidas. Digamos agora que o espectador tiver selecionado essa carta. Um monte de cima, você vai novamente passar para baixo, vai virar o baralho face para cima, vai olhar a carta da base. É um 6 vermelho. E você vai procurar novamente agora um 6 vermelho. Aqui, ó. 6 vermelho. E a carta que está em cima do 6 vermelho é um 9 vermelho. Então a carta do espectador é o outro 9 vermelho. Se no caso aqui tem um 9 de ouros, o outro 9 vermelho do baralho é o 9 de copas. Então utilizando desse preparo no baralho, você consegue facilmente descobrir a carta que o espectador teria selecionado de uma forma bem discreta, sem utilizar de nenhuma técnica de manipulação. Apenas mostrando o baralho para o seu espectador, mostrando que as cartas estão realmente misturadas, falando que ele poderia ter escolhido qualquer outro tipo de carta, você olha a carta da base, localiza a carta gêmea dela e descobre a carta do espectador. No caso dessa performance aqui, você não precisa saber o naipe da carta, você só precisa saber o valor da carta do espectador. Por quê? Porque você vai forçar com que a pessoa devolva a carta dela para a posição da carta que ela selecionou e deixou ali de canto. E como que você vai fazer isso? Então vamos lá para a performance novamente. Você vai pedir para o espectador selecionar uma carta e sem ver deixar a carta de canto. Digamos que ela selecionou aquela carta ali. Um monte de cima você vai passar para baixo e vai falar. Lembrando que você poderia ter selecionado qualquer uma dessas outras cartas, mas você selecionou uma carta que você não viu e deixou ali de canto. Enquanto eu estou falando isso daqui, eu procuro a outra carta vermelha da carta da base. Então aqui eu tenho 4 de copas. Enquanto eu estava falando, eu estava procurando o outro 4 vermelho. Então eu encontrei ele aqui, 4 de copas. E a carta que está em cima do 4 de copas é um 8. Então eu sei que a carta que a pessoa deixou ali de canto é um 8. Vou ser aqui para vocês, para que não haja dúvida, exatamente um 8. Certo? E ela vai estar o tempo todo ali de canto. Então eu simplesmente utilizo desse discurso e vou mostrando o baralho para o espectador para descobrir a carta que ele deixou ali de canto. Depois de feito isso, eu posso entregar o baralho na mão do espectador e pedir para que ele misture. E ele pode agora de fato misturar as cartas porque você já utilizou do preparo dele para descobrir a carta do espectador. Depois de feito isso, você vai pedir para que o espectador selecione uma carta. Mas o que você vai fazer? Enquanto você pede para o espectador selecionar uma carta aqui do baralho, você vai contar as 7 primeiras cartas do topo do baralho e fazer um break. Por que 7? Porque você quer que a carta do espectador fique na 8ª posição contando do topo do baralho. Então, para que a carta fique na 8ª posição, você precisa contar 7 cartas. Se tivesse aqui um 10, você passaria 9 cartas e faria um break para que a carta da pessoa ficasse na 10ª posição e assim por diante. No caso aqui é um 8, então eu vou passar 7 cartas. Enquanto isso, eu peço para o espectador selecionar uma carta. Aqui ó, 3, 6, 7. E aí eu continuo passando as cartas até ele selecionar uma carta. Digamos que ele selecionou essa carta aqui. Depois eu volto com as cartas e faço o break nas 7 primeiras cartas. Aqui ó, para que não haja dúvidas, vou contar aqui para vocês ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Certo? Então, é bem simples. O que você vai fazer é, aqui ó, contei 3, 6, 7. Lembrando que você vai contar na sua mente, você não vai contar em voz alta. E depois, eu simplesmente mantenho o meu dedo para não perder a posição da carta. Eu mantenho o meu dedo na 7ª carta aqui ó. Eu estou com o dedo aqui. Eu vou passando as cartas sem tirar o dedo daqui ó. Eu estou com o dedo marcando a carta de número 7 aqui ó. Pronto. Digamos que ele selecionou essa carta aqui. Depois eu, com a mão oposta, simplesmente venho aqui onde eu estou com o dedo e faço o break. Certo? Por quê? Porque agora, depois que ele memorizar a carta, no caso aqui é um rei de ouros. Você vai folhar o baralho ou utilizar de alguma outra técnica. Para fazer com que ele devolva a carta exatamente na posição que você deseja. Qual é a maneira mais fácil de fazer isso? Você folha o baralho e fala. Fala para para mim, quando você quiser. Quando ele falar para, você simplesmente pega no break e pede para que ele devolva e joga as cartas por cima. Porque assim, o espectador não vai desconfiar que foi um force, né? Porque ele já viu a carta. Então, ele não vai deduzir que você fez um force de posição. Para ele, não existe isso. Então, você vai pedir para que ele fale para quando ele quiser. Quando ele falar para, você simplesmente vem aqui pelo break e pega as cartas e pede para que ele devolva. Quando ele devolver, ele vai estar devolvendo a carta exatamente na posição que você deseja. E aí, você faz todo o discurso da mágica. Pede para que ele veja a carta que ele não viu em nenhum momento. No caso aqui, é um 8. Você conta até a oitava carta e finaliza a mágica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na oitava carta, estará a carta selecionada por ele. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Caso vocês queiram comprar um baralho novo, passe lá no site da CogeCards, que é o segundo link aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC15. Aproveitem esse desconto, certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau.